Saudade de vocês, boa tarde pessoal! É o pente, 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 é o pente. Desculpa aí gente. Fala pessoal de casa, estava com saudade de vocês. Bom, vamos lá então. Hoje, para ir em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, eu selecionei três, que eu considero as melhores mulheres DJ. Existem várias e várias mulheres que estão no cenário, mas escolhi três que particularmente eu gosto. Já viu alguma delas tocar pessoalmente? Vi, vi sim. Exatamente a primeira que eu vou falar agora, que é o som da música. Onde você ouviu ela? Ela eu ouvi tocar na Experience 2, no Maeda. Então, mostra aí. Inclusive, a Lex Brancel estava comigo. Na ocasião, é elas, Nervo. A segunda que eu escolhi aqui, está na tela para vocês, é a Creevilla. Na verdade, a Creevilla, ela é composta de um trio. São as irmãs Yohan Yosef e Yasmin Yosef. E tem o terceiro cara, que é namorado de uma delas, que é o Christopher Trio. Só que ele é só produtor. Ele só faz a mixagem, a produção e vende o single para o público, para tocar nos discos, essas coisas. Então, eu escolhi elas, que elas são irmãs também, como a Nervo. Ocupam o número 33 do ranking mundial. É a Creevilla, na tela para você. O terceiro que eu escolhi aqui para homenagear o Brasil, que está revelando muitos DJs, revelou também uma feminina, que é a Juliana Barbosa. Juliana o quê? Juliana Barbosa. Parabéns, Juliana Barbosa, que é raça brasileira. Essa aí, eu vi ela tocar aqui em Sorocaba, ela tocou na Anzuhal, foi top também. Só que, na verdade, ela não é bem uma DJ. Ela é uma, ela se considera uma live vocal. Ou seja, ela tem um parceiro, que é o DJ Marcelo Carlesso, que ele faz a mixagem e ela faz, ela canta as músicas que tocam. Tipo, essa da Nervo está tocando. Ele toca a batida da Nervo, ela vai e faz a voz da Nervo, entendeu? Esse que ela faz. Ela faz um show muito legal. Ela fez show na Itália, na Grécia, na Inglaterra, na China, em tudo que é canto do mundo. É o Brasil representando também. Então, foi essas três. Nervo, Creevilla e Juliana Barbosa. As mulheres da música eletrônica. E agora você de casa, vem aqui mais perto. Mas antes, vem aqui na câmera do Homem-Aranha. E aí, pessoal, o que eu fiz isso? Eu fiz isso porque já que é dia do DJ, nada melhor do que ficar mais pertinho do Davi. Pessoal. E, Davi, quem que curte música eletrônica, gosta de coisa boa, aonde que vai, Davi? Fala pro pessoal de casa lá. Galera, se você quer música eletrônica, quer informação, quer saber onde vai tocar os melhores DJs, eventos, tudo. Vá lá, facebook.com.br, DJ Davi na Balada. Eu vou estar lá. Ou me siga no Instagram, arroba DJ Davi na Balada ou Davi N. Ait. Tá aqui tudo aqui do lado. O nosso editor-chefe, Léo Cardoso, vai pro pra você. Segue eu. Até Snapchat eu tenho. É isso aí, pessoal de casa. E se o aniversário do dia do DJ, quem que você acha que tá de parabéns como DJ, assim, dos últimos tempos, assim, que você acha que realmente merece o aplauso, um destaque seu? Eu vou destacar os brasileiros Nakarati e Victor Mora, que eles tão tocando muito. Tão fazendo muitos shows, sabe, são daqui, são top. Esses caras merecem aplauso. E digo mais, na hora que a Barbie sair, Victor Mora na Karate estarão sabe onde? Palco Anzo Club na Tomorrowland. Uma balada nos seus sonhos, que você gostaria de tocar, uma festa, um festival. Acho que tá na cara, né, a Tomorrowland. Não tem como, não sei. Ah, se alguém, se algum organizador estiver assistindo, né, por favor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.